Rolou uma paradinha e eu vim aqui atrás ficar com a minha pequenininha! Ei! Eu tô comendo a minha girafa, gente! Eu tô comendo a minha girafa! E meu pai tá aqui comigo! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Que doidinha que ela tá! É! Esse hoje eu não vou chorar, meu Deus! Ei! Ei! Pequenininha dormiu! Mamou! Foi no colo da tio e da tia! Capotou! A gente tá aqui, ó! Tirando fatinhas! E tá saindo um stories ali, ó! Olha o batidor dos stories! Stories dos stories! Musiquinha ao vivo e tudo! A Fabi quase se atropelada! Isso aí! Quando você tem filhos, começa a dar valor com umas coisas diferentes, né? Não passa o carrinho aqui, aí tem que ir pela rua, né? Fazer o quê? A gente, começando este dia maravilhoso com esta vista, olha só! Fazendo a nossa caminhadinha matinal, né? Olha ele empurrando o carrinho, gente! Olha! Que bonitinho! Meio almoçar em Santatório de Lisboa, um almoço bem tarde, assim! E eu lembro muito do Rô, porque a gente veio fazer um book secret aqui e é uma região... Olha a blusa, Zé! Acho que é eu! Tá sim! Eu comprei essa blusa, eu vou usar essa jaqueta! Então, eu lembro do Rô, porque a gente tirava algumas fotos aqui, assim! É super fofo! Tem vários ambientes instagramáveis! Olha só que gostosinho, gente! Tem vários restaurantes aqui, dá pra comer aqui neste lado da rua! Tá rolando uma feirinha, ó! Olha que legal! Boa tarde! E tá saindo stories ali, ó! Olha o bastidor dos... É? É? Ela tinha uma irmã, sai daqui! Quero ser um live! Olha a irmã! Tô exausta! A gente chegou em casa... Deitamos... E a coragem de levantar... Nesse frio! Por que tá frio? Cobertor... Jaqueta... E lareira... Gente, eu não vim pra Floripa pra isso! Eu queria tomar um sol! Uma prainha! Enfim, é o que tem...